Se você tem em casa crianças de até 5 anos, fique atento. Começa a partir deste sábado, dia 15, a campanha nacional contra a poliomielite. Quem fala conosco a respeito deste assunto é Elayne Martins, que é diretora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Diretora, as vacinas estarão disponíveis em todos os postos da cidade? Sim, em todos os postos, inclusive os da zona rural. Da estância, não tem uma equipe que fique lá todos os dias, mas na sexta-feira e no sábado, vai ter atendimento no sábado, dia todo, e na sexta-feira até na hora do almoço, o pessoal está lá para estar atendendo as pessoas daquele povoado. E vai haver também uma unidade móvel, Nishana? Isso, serão todas as salas de vacina do município, vão estar atendendo, e no Jatai Shopping haverá um posto móvel no dia D, que é o dia 15, que vai estar atendendo a todos que estiverem lá procurando a vacinação. E qual o período da campanha? O período é de 15 a 31 de agosto, a gente espera estar atingindo a cobertura. O município, a população que foi determinada para o município está vacinando cerca de 6 mil crianças. Então, o Ministério da Saúde determina pelo menos 95% dessa população tem que ser vacinada. E juntamente com a poliomielite, vão estar sendo oferecidas as outras vacinas do calendário nacional para estar realizando a atualização de cartão, já que a campanha é contra a poliomielite e multivacinação para estar fazendo essa atualização do esquema vacinal. Então, quem estiver com vacinas atrasadas vai ter a oportunidade de se vacinar ou de vacinar o seu filho nessa época. Isso, assim, no dia D, a gente vai estar realizando essa atualização para as crianças, né? Porque a campanha é voltada para crianças menores de 5 anos, mas no decorrer da campanha, né? Na semana seguinte, os pais responsáveis que forem levar os filhos, né? Para receber a vacina, poderão também atualizar o seu esquema vacinal. Existe alguma restrição quanto à aplicação dessa vacina? Enfim, se a criança estiver doente, por algum motivo não pode tomá-la? Nos fale a respeito disso. Assim, a contraindicação que existe é se a criança estiver com febre, né? Nesse caso, a gente orienta a estar esperando pelo menos uns 3 dias, né? Até estabilizar o quadro de saúde da criança. Ou se a criança teve alguma reação anterior, né? Se já tomou alguma dose da vacina anterior e teve alguma reação. Nesse caso também, né? A criança não será vacinada. Mas se não for esses casos, não tem contraindicação. Agora, no dia D, haverá um horário de funcionamento um pouquinho diferente do horário normal dos outros dias da semana? Isso. No dia D, geralmente, o atendimento nas unidades de saúde se inicia às 8 horas, né? Indo até às 17 horas. E, como foi dito, haverá um posto de atendimento no Jatai Shopping que estará atendendo no horário de atendimento daquele estabelecimento. Então, no caso, das 10 às 22 horas. E, na semana seguinte, ao dia D da campanha, é o horário de atendimento normal de todas as unidades de saúde. Então, para os pais que, porventura, durante a semana, né? Tem mais dificuldade de estar levando os filhos, né? Devido ao horário de trabalho, a gente pede, né? Para que eles procurem no sábado, né? Dia D, porque haverá também uma equipe maior, né? De profissionais para estar realizando esse atendimento. Ok. Muito obrigada pela entrevista. Então, se você tem ainda alguma dúvida a respeito dessa campanha de vacinação, você pode entrar em contato com o programa de imunização da Secretaria Municipal de Saúde através dos telefones 3636-1051-3606-3694.